Eita, meu filho! Repertório novo! Eu tô ao vivo no canal, hein? Eu sei que falei que era forte E que não ia sentir ciúmes dela com você Mas sempre que eu vejo seus stories Teres com ela é um motivo a mais pra eu viver Eu tô querendo outra posição E nem tô falando de colchão E agora minha agonia é Espera ela Pra você me amar E agora minha agonia é Espera ela Pra você me amar E passou na rua Em qualquer lugar Por a cabeça Chão, meu filho! Descei E falei que era forte E que não ia sentir ciúmes dela com você Mas sempre que eu vejo seus stories Feliz com ela é um motivo a mais pra eu viver Eu tô querendo Eu tô querendo outra posição E nem tô falando de colchão E agora minha agonia é Espera ela Espera ela Pra você me amar E agora minha agonia é Espera ela Pra você me amar E passou na rua Em qualquer lugar Ao vivo No canalento Senatãozinho Lima Passando o cabelo Esquenta, meu patrão Ao vivo Se bora, M10 Esquenta esse negócio aí, meu patrão Bora Monta a música É o que você, meu filho Isso é nosso Ao pegar Esse avião Deu vontade De descer Mas ele já Saiu do chão E eu queria Te dizer Que eu amo você Eu amo E aí? Que eu amo você Eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo você Eu amo Eu confesso que eu chorava Com saudade de você Com saudade de você Eu confesso que eu chorava E aí? Que eu quero Eu confesso que eu chorava Com saudade de você Eu amo Eu amo você Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo você Eita, meu filho Diretamente tava na Sergipe, terra do caminhoneiro Senatãozinho Lima, meu filho Ao vivo do Canal Elétrico Já dizia meu pai fiote Viver é diferente da Vivo, cabeça Esquenta e me dá isso Vai Não precisa negar que tu tá me querendo Pra ver no seu olhar, eu tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Não precisa negar que tu tá... Ai O ratãozinho tá percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem No refrão vou deixar partir, você vai dançar com minha cabeça Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor Vou ensinar uma rocha com brega Tome Então vem cá A cama pega fogo Se tu tá me querendo, então vem cá Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor Fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo Vamos chambegar O solinho mais gostoso Bora cabeça, meu filho Esquenta Não precisa negar Não precisa negar que tu tá me querendo Pra ver no seu olhar, o Natanzinho tá percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Não precisa negar O Natanzinho tá percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor Fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo Vamos chambe Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor Fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo Vamos chambe O solinho mais gostoso Vai, meu filho Eu gosto É de prega Já disse a meu tio, meu filho Uma liga É uma liga, meu patrão M10 Eu sou o homem De uma mulher só Diz que não existe homem fiel Mas eu sou o homem mais fiel do Brasil Skin! Ai, delícia! É o filho e fiota ao vivo E nada de harém Eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais em quem Quando eu fico só Sem o meu xodó Eu sofro se ela não vem E aí? E aí? Eu sou o meu xodó Quando do meu lado não tem ela O cartinho é todo Pensa, paga todo dia Se minha felicidade é ela Ela é meu xodó Me conquistou, me dominou de vez A paz do amor Eu tô querendo fazer tudo Que a gente já fez Sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com o meu xodó Sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com o meu xodó Ele é a granatinha Só quero ser feliz com o meu xodó Sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com o meu xodó Eu fico preocupado, bebo e choro apaixonado Quando do meu lado não tem ela O que adianta hoje a benção apaga todo dia Se minha felicidade é ela Ele é meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer tudo que a gente já fez Sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com o meu xodó Sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com o meu xodó Sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com o meu xodó Sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com o meu xodó Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Amo você Preciso saber Se você já me esqueceu Te encontrar Só quero falar Que o meu coração é seu E eu sei Que é difícil perdoar Esse alguém que te fez sofrer Esse alguém que te fez chorar Mas eu vou até o fim Trazer de volta um grande amor A galera que tá de casa vai tirar a voz do peito e vai cantar aí Esquieta Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão Ai E se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer E se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Abraço o amigo John E toda a sua família aí Galera que tá bom E até sentindo a gente Ela de olhos d'água E eu sei E é difícil perdoar Esse alguém que te fez sofrer Esse alguém que te fez chorar Mas eu vou até o fim Trazer de volta um grande amor Arrocha, cabeça, arrocha Olha, sabadão Simbora Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer E se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer E se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Isso não é esse, meu filho Será que você não vive É o filho de Fiote, meu patrão Fabiano O nome dele é cabeça Já dizia meu pai Fiote, viu Viver é diferente, tá vivo, meu patrão É o filho de Fiote, vem Eu não vou aguentar Eu não vou aguentar Eu não vou aguentar Eu não vou aguentar 5 da manhã e eu aqui nessa cama fazendo festa No 12 Trocando quem presta por quem não presta Trocando quem presta por quem não presta 5 da manhã e eu aqui nessa cama fazendo festa Trocando quem presta por quem não presta Trocando quem presta por quem não presta Seresta do Matanzico Eu tô ao vivo, viu, vó, com cheiro De quando eu tô me apegando, aí você me... Isso cê sabe bem É você me usando e eu usando alguém Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo festa Trocando quem presta, por quem não presta Trocando quem presta, por quem não presta Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo festa Trocando quem presta, por quem não presta Trocando, empresta por quem não presta Esqueceu toda a tristeza do meu peito A mulher brigou comigo e me deixou Fazer com a cabeça corra, meu filho E hoje estou sozinho, sem nenhum amor Leque, Renatinho, eu vou Não sei se ajudar com os amigos Dá dever pra esquecer Não vou me divertir Quem sabe eu ache alguém que goste de mim Que eu possa até me envolver Uma liga, uma liga, meu filho Diretamente da Bela Sergipe, terra do caminhoneiro A mulher brigou comigo e me deixou E hoje estou sozinho, sem nenhum amor Fabiano Eu posso até me envolver Esqueira Impressão, meu filho Eu amo você Essa canção aqui já passa de mais de 5 milhões de organizações Toda música é um no você Ao pegar esse avião E deu vontade de descer Mas ele já saiu do chão E eu queria te dizer Eu amo você Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Eu confesso que eu chorava Com saudade de você E você E você não me desejava E você não me desejava Eu queria te dizer Eu amo você Eu amo Eu amo Que eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo